Quanto que é o Splay 3 aqui, pai? Só esse, pai. 50? Quanto? E esse tablet aqui quebrado? Funciona, mas tem que arrumar? Esse aqui é de origem duvidosa, né? 60 conto, ó, no estado de nervo. A feira do rolo das oportunidades, pai. Meia hora de corpo de real também. Tênis semi-novo na feira do rolo, é isso mesmo, tio? É. 10 conto. 10 conto esse Turbo Game, esse Phantom 6? Gente, não se engane, mano. Vai, Fabio, compra ele aí. Não, não... Deixa Deus tocar no seu coração, cara. Não, não. Esse aqui é um do Corinthians. Eu já ia querer ter um de cada time. Aí, borracha, se inscreva no nosso canal, pai. E já curte o Tom Gondê. Dá trabalho pintar esses muros, pai. A chama aqui, um DynaVision 4. Alô, Regialdo! Olha só, controlezinho da Tectoy. Show de bola. Aqui, ó, de Mag Master. É, pai. Esse aqui deve ser uns de 20 conto. E a gente vê aqui, ó. Ô, tio. Sim. E esse tablet aqui quebrado? Funciona, mas tem que arrumar? É, funciona, tem que tratar só o todo. Ô, rapaz, ó. Quanto que sai uma oportunidade dessa? Até 160 reais. 160 conto, gente. Só de raiva. Vida em perigo aqui, ó. Isso é maluco. Olha, chique. E esse DynaVision 4 aqui? Sai quanto na oportunidade? É na oportunidade 160. 160 conto? Eita, peste. Mas roda mega nele, Super Nintendo, também? Rapaz, isso aí não. Saindo na roda, não? E o Masterzinho desse aqui? Tá saindo quanto? Esse aí até 150 dá pra fazer. 150. Vai com os dois controles. E esse DynaVision, um piratinho aqui, o X-Treme? Esse aí eu ainda consigo hoje 150. Tá saindo. 150 a quanto? Só esse controle, a pistola. Não dá pra fazer 150 tudo, levando o Super Nintendo também? Não, não. Aí eu tô com uma carraquinha. Ô, rapaz, ó. Perdemos mais uma oportunidade aqui, ó. O que você é maluco? Ó, gente. Nada de amor. Tudo no Pix, ó. Não dá nada. O mano botando a vida dele em perigo aqui. Quanto é que você falou, tio? 60 conto, ó. No estado de nervo. Funciona, mas tem que arrumar. Raspberry Pi 3 aqui, ó. De origem duvidosa. 60 reais. Precinho de metaverso, pai. E aí? O que vocês acham? Compram ou não compram? Olha aqui, pai, ó. Tênis semi-novo na Feira do Rolo. É isso mesmo, tio? É. Quanto? 10 reais. 10 reais também. Mas aqui foi usado alguma vez? Dá um desconto de 50%. É real. Mas foi usado alguma vez isso aqui? Uma 5, 6 vezes. Uma 5, 6 vezes, né? Vamos lá. 5, 6 vezes por dia ele foi usado. Tem um arranhãozinho, um rasguinho aqui, ó. A mulher jogou no marido. Ah. Deu uma sapatada. A mulher deu uma sapatada no marido aí e ele abandonou, ó. Aí, gente, 10 conto. Sapato social, 10 conto também. É isso mesmo? 10, mas faz 5. Faz 5? Eita peste. É Feira do Rolo aqui mesmo? Sim, mano. Caramba. E os brinquedinhos aqui? É por quilo essa caixa aqui? 4 por 10, 3 por 10. 3 por 10, 4 por 10. Mas se pressionar, faz 5, 6, 7, 8 por 10. Não tem mais, ó. Não tem mais, ó. Vamos mostrar ali as maminhas de qualidade, ó. Olha aí, gente. Vai falando, vai falando. Aqui, ó. Carrinho faltando roda. 30 reais. 30 conto. Não tem problema, só que tá sem controle, sem roda. Funciona, mas tem que arrumar. É, cara. É só... Falta arrumar pra funcionar. Só as oportunidades. E os brinquedinhos aqui? Brinquedinho aqui é 3 por 10. 3 por 10 também, 4 por 10. Não dá pra fazer uma caixinha dessa por quilo assim, não? Faz também. Faz também. A caixinha dessa dá pra vender até por 20. E essa impressora aqui da Epson aqui, funcionando? Falta só a tinta. E o papel, né? É. Já falta a tinta e o papel. Funciona, mas tem que arrumar, pai. Dá até pra facilitar dinheiro. Dá até pra... Imprime tudo, pai. Aqui é a feira do rolo. Uma nota de 20. E esse notebook também é seu? É. Sim. Quanto tá saindo ele? 50. 50? Só isso? Ah, é que ele tá parado. Tem que ir com tanto também. Ah, então aí, gente. Funciona, mas tem que arrumar, ó. 50 conto. Falta um botão aqui, mas ninguém usa esse botão aí. Então, dá tudo certo aí, ó. Olha aí, pai, ó. A chama aqui é a banquinha do amor, pai. Você é maluco, ó. É, caramba. É, caramba. Baioneta aqui, ó. 70 conto só de raiva aqui, ó. Joguinho de Play 3 no plastiquinho. Se tivesse no chão, era mais barato, né? É igual no shopping, né? Tem ar-condicionado. É, caramba. Aqui, ó. Oxe, tem luz artificial aqui, ó. Opa, é outra. Aqui é a feira do rolo, pai. Aqui é a dos 500, ó. É, verdade. A Cyberpunk, que o preço sempre varia. Ninguém sabe se é 100, se é 200, se é 50. Se é 20. Dome de Legião. Ó. Opa, tá tendo aqui, ó. A Teen Dogs aqui, Legião aqui, pai. É, pai. Vida em perigo aqui, ó. Uma Killer. Esse jogo fez eu comprar um One, mano. E eu vendi esse jogo. Eu vendi o One por causa desse jogo, porque não tinha ninguém pra jogar comigo, mano. Ô, Borracha, achamos aqui uma paralelinha, ó. Daquela RF do Mega. Quanto que é essa aqui? Cinco reais. Cinco reais. Tá certo. Tá meio sujinho aqui, mas não dá nada. Ó, Borracha, eu falei pra vocês. Quem coleciona a Playstation 3, a oportunidade é agora, ó. É 30 conto, é isso mesmo, o Gran Turismo 6? Sim. Ô, rapaz, só os idiotas perguntam o preço mesmo. Basta aí hoje. Basta aí hoje, ó. E olha só, ó. Super Street Fighters, piratinha, 25 conto. Joguinho ali de futebol. Sonic 4. Ô, tio. Oi? Esse aqui é de origem duvidosa, né? É, esse aí é. Que é bem que tá funcionando, né? Funciona, mas é de origem duvidosa. É de origem duvidosa. Thunder Force. Ô, esse aqui eu não conhecia, não. Esse aqui é o Thunder Force Gold Pack. É. Qual que é esse aqui? É do Saturno. É do Saturno esse aqui? 2D e 3D, esse aqui eu não conhecia. Esse aqui é duvidoso, mas... R$95,00, é isso mesmo? Não. R$15,00. Ah, R$15,00, gente. Não se engane, gente. É porque eu tô filmando e ele abaixou o preço, ó. Vida em perigo. E os bonequinhos aqui, tá por quilo? É ali... Olha que bonequinho endemoniado esse aqui, pai. Olha. Mano, olha que bagulho monstro, mano. Isso aqui você dá pra uma criança, ela não dorme à noite, não, pai. Você é maluco? Não, isso aqui é legal, ó. Esse Pikachu aqui das orelhas grandes aqui, sei lá. Esse é diferenciado. Rapaziada, se liga. A chama aqui, ó. Olha que legal. A chama o Multitab pelo Play 1. Isso aqui vai ficar raro, hein, mano? Isso aqui vai ficar raro e vai ficar caro. Apesar que tem bastante na praça ainda, né? Mas o mundo ainda não sabe disso. Tem Play 1 ali, ó. Play 1 aqui, rapaz. O rapaz tá vendendo aqui por R$30,00 cada um, mano. O que vocês acham? Vida em perigo, né, mano? Pensa numa música aqui que tá deixando em estado de nervo, mano. Olha essa arma aqui, mano. Ó. Essa Super Gun aqui, ó. Rapaz quer R$50,00 nela, mano. É mais caro que o Play 1, mano. É, cara, isso é maluco, velho. A vida tá em perigo, ó. Tem ali um R$64,00 no estado de nervo. Playstation 2 por quilo também. Esse aqui tá no estado. E aqui tem uns Dynacos aqui, ó. Então os Dynacos aqui tem uns controlezinhos. Aqui, ó. Controle de Play 2, mano. Eu falo pra vocês, ó. Se eu fosse colecionador de Playstation, eu ia ficar doido. Por quê? Porque tem muita variação, mano. E, ó. Esse aqui é um do Corinthians. Eu já ia querer ter um de cada time. Né, mano? O universo do Playstation 2 é maravilhoso. Só aqui, ó. Já tô identificando aqui uns oito controles diferentes aqui, ó. Olha essas marcas aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Piratinha sem marca. Esse aqui já é outra marca. Esse aqui já é outra marca. Aquele ali já é outra marca. Olha esse aqui, ó. Esse não tem marca. Aquele ali é original. Aqui já é outra marca. Mano, colecionar Playstation, mano. Cê é louco, véi. Olha, esse aqui já é uma marca. Esse é clone mesmo, ó. Esse o céu é o limite. É, eu ia fazer um cortinho de um 60 pila com esse... Não, pra mim não convém. Vai, Fábio. Compre ele aí. Não, não... Deixa Deus tocar no seu coração, cara. Não, não. Tá, é uma população, não sei. Sem conta aí, ó. Ui, ó. Tá certo. Não, louco, cegado. A balança é quatro? Não, não dá, porque senão aí eu não vou recuperar o... Tá certo, ó. Olha aí, pai, ó. Controle originalzinho. Estado de nervo esse aqui, pai? Não. Quantos tá vendendo eles aqui? 80, pai. 80, ó. Ó, gente, não se engane, ó. Tá mais caro que um Play 2, ó. Precinho de metaversa aqui na Feira do Rolo. Não, não. Pode guardar aí, pode guardar aí. Então, mano, aqui, ó. 80, não tem mais nada aí dentro, não, né? Tá certo, ó. Olha aí, pai. Achamos uma par de revistinha. Bom dia, patrão. Tudo bom? Quanto da revistinha dessa aí sua? Faz. As revistinhas da Mônica aí, ó. Olha lá, quatro. Escolhe aí que a gente tá meio bolado. Tá meio bolado. Aqui, pai, ó. Quanto você pagou nele isso aqui? 10 conto, mano. 10 conto. Funciona ou não, né? Tá em estado de nervo? É, é aquele risco, né? É aquele risco. Pelo maior HD, pelo menos. Pelo maior HD. Isso aí, sim. O que você tem aí? O que você tem aí? 10 conto. Olha aí, gente. 10 conto. 10 conto esse Turbo Game, esse Phantom 6? Esse, gente, não se engane, mano. Sílvio, ok, ó. Vida em perigo, ó. 10 conto. 10 conto também isso aqui? Sim. Olha que tapete, mano. A feira do rolo das oportunidades, pai. Meia hora de corpo de real também. Só o corpo aí, mano. Assassinaram o dinossauro aqui, pai, ó. Uh, rapaz, ó. Acabaram de pisar na cabeça do bichinho aqui, mano, ó. Olha que dó, mano. E aqui, ó, a feira do rolo não para. Cheio de brinquedinho aqui, o Dongondei, ó. Estouraram o rabo dele aqui também, mano. Esse dinossaurinho aqui faz quanto? Precinho de barata? 5 conto. 5 conto. Só de raiva, mano. Não dá nada, ó. Acabaram que o dinossauro tem dragãozinho. Os brinquedinho tá tendo, hein? Esse é os de 5. Esse é os de 5 mesmo? Eu sei que era por quilo. Só as oportunidades aqui, ó. E não dá nada, pai. Só joguinho top aqui, ó, mano. Aqui é a chama banquinha do amor aqui, borracha, ó. Aqui, ó. Street Fighter 5, Spider-Man, Zumbi Army. É, cara, trilogia aí, né, mano? Ó, ó. 510 conto, é isso mesmo? Ah, não, é 20 conto. É 20 isso? É 20. Tá 510 aqui, gente. Não se engane, gente. Não se engane. É 80? É 80? Ó, mano, é 80 ou é 20? Ou é 510? 80. Que isso mesmo? Ó, gente, ó. 80, 20, 510. Os inscritos que lutem pra descobrir, ó. Mas não dá nada. Olha aí, pai, ó. Achamos um PlayStation 3 aqui, ó. Top. No estado de nervo também, né? Vamos ver. Olha só. Puta, pai. Sem HD, meu amigo. Sem HD, sem nada. Sem vida. E olha só. Achamos o PlayStation 2 também. No estado aqui. Sem o logo. Sem o logo. Quanto que é esse Play 3 aqui, pai? Isso aí é 50. 50? Quanto? 50. Opa, pra tirar a peça, gente, ó. Precinho de metaverso, pai. Não dá nada. E o Play 2 também? Bom, ok. O Play 2 também, ó. Estado de nervo. Estado de nervo, né? Tem leitor? Tem leitor. Vamos abrir, ó. Abre aqui, ó. Ah, tem leitor. E aí, vai botar a vida em perigo ou não? Meu amigo, eu tô com 5, né, cara. Deixa Deus tocar no seu coração, cara. Compre esse... Até 40. Até 40. E o frete é grátis, né? Vindo buscar. Aí, ó. Aí, ó. Eu não vou levar porque eu tenho 5, né, cara? Ô, rapaz. Você vai deixar essa oportunidade passar, mano. Fica com 6, mano. Fica com 6. Aqui, ó. PlayStation 3 mais o 2 já dá o Play 5 já, mano. É verdade. Aí, ó. Pronto. Faz uma promoção pra ele levar os dois aí? Faz os 2 por 80. 2 por 80. E aí? Frete grátis. Eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3. E faça como o Jackson, que foi o apoiador com o Pix dessa semana. Valeu, Jackson. Brigadão. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Confira a sua inscrição. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E que Deus dê saúde a todos.